O mercado de luxo nacional continua a despertar o interesse de estrangeiros das mais diversas nacionalidades. No presente temos os brasileiros, que continuam a ter aqui um forte interesse em Portugal. Os chineses, em termos de volume de negócio, continuam a querer investir. E temos os norte-americanos, que começam agora também a estar bastante ativos na procura de Portugal. E depois, obviamente, os nossos europeus, como os alemães, franceses e outras nacionalidades, principalmente o norte da Europa. Os preços podem vir dos 400 mil euros para os milhões de euros. O que acontece é que temos de estabelecer o preço metro quadrado. E é através de um preço metro quadrado que nós temos a noção do que é que é um imóvel premium. E esse preço metro quadrado pode estar nos 8 mil para cima, nos 7 mil para cima, metro quadrado. E depois pode até atingir 11, 12, 13, 14, como tivemos aqui, uns imóveis em Lisboa muito representativos nesse preço. Um imóvel de luxo pode atingir milhões de euros.